Apareceu Pô, esse boneco podia correr um pouco mais, né, cara? Não adianta, que eu vou ter que tomar umas coronhadas aqui Caraca! Que susto, cara! Só lá mesmo Caraca, que susto, cara Bora, melhor pra mim Opa, chave pega Rápido, rápido, volta Dá pra mim dar uma de brada nele ainda, hein? Ó, veio por ali Ele já vai sair ali Tá aqui pra mim fugir Droga Não Sai daí, sai daí Cara, se eu der a mole, ele não me atropela ainda, hein? Ih, rapaz Eu não tô gostando nada disso, mano Não tô gostando disso Aí Morrelode, graça Cara, ele é muito resistente, cara Esse cara vai acabar me atropelando, mano Ih, vai pegar fogo Se eu sair fora daqui E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia Estou de volta para mais Uma incrível e aterrorizante aventura em Resident Evil 7 Foi aqui que nós paramos Nós demos uma lição na Mia, né? Botamos a Mia pra dormir aí E ela já sumiu de onde ela estava, né? E ficou pendente Depois que a gente atendeu o telefone aqui A gente ia para o sótão, né? Foi o que a voz no telefone mandou eu fazer Então agora eu vou tentar Achar esse Esse tal sótão aí Saber o que nos aguarda lá Aqui nós já passamos, né? Já vi essas fotografias já Esse jogo aqui está dando um cangaço danado De tamanho aterrorizante que esse jogo é, mano Vamos ver agora o que nos aguarda Bom, sótão Só pode ser para cima, né? Sótão costuma ser um lugar no alto, né? Não está funcionando Aqui é o save A fita Ah, essa fita aí Esse caso eu quiser assistir, né? Para desvendar algumas coisas Deixa eu ver se essa fita aparece aqui Ela é o que? Uma fita de vídeo com filmagem Na casa abandonada Dodri Escrita em etiqueta Eu não sei se esse filme eu já assisti, cara Eu tenho para mim Que eu vou pegar outros filmes também aí Para assistir Bom, eu tenho aqui Esse cortador Eu já vi desde o início Naquele armário ali Que aquele armário deve abrir Olha lá Eu aprendi isso daí No Resident Evil Remake De que Onde há corrente, né? Deve existir algum alicate que quebre Olha o que nós pegamos, cara Lembra da profecia que eu falei Lá no primeiro gameplay? De que Uma hora a gente ia ligar uma energia elétrica aí na casa Opa, peguei O quê? Ah, pensei que eu tivesse pegado Aquilo ali, cara Isso daqui nunca abre Ali eu vou Parece que eu vou ter que pegar uma chave Estilo lockpick, né? Para poder abrir Abrir ali Então a gente vai subir aqui por cima Vamos finalmente abrir aí Esse tal sótão aí Não funcionou Cara, eu não usei ainda Tô viajando, cara Eu não usei ainda o O tubo de energia Tem que Estou até perdido É aqui que eu tenho que usar ele Aê, garoto Então, Gaia Preciso apertar mais nada, né? Já tá ativado Agora é só lá mesmo Caraca, que susto, cara Pô, eu sei que ela ia aparecer Mas não tava esperando E dá-lhe uma machadada nela, mano Espera o tempo ruim não, cara Agora, vamos ver como você se sente Tipo, cara Eu acho que certas coisas aqui nesse jogo Dá pra ser evitado, né, cara? Ele tá vendo que a mulher tá com o instinto de se ficar possuída Pô, mete a machadada nela, cara Dele umas machadadas nela Ela aparece já ali É normal Como se nada tivesse acontecido Então tem algo errado Então é sinal que ela não pertence mais a esse mundo Há muito tempo, né? Finalmente vai abrir aí Sim, né? Agora tomo aí Sem nossa... Sem nossa mão esquerda Pelo menos eu posso já usar a machada com uma mão, né? Opa, olha o que nós encontramos aqui, cara Pô, isso já melhora muito, cara Um manequim, cara Até os manequim aqui dá cangaço, mano Tem hora que dá a impressão que eles têm vida Bom, eu vim daqui Isso aí Mano, vou gastar esse sarro-bala não, cara Assim, o exemplo de outros jogos de terror Eu gosto de guardar bastante as munições Ai, mas munição Vou tacar os manequim, então Bacana que dá pra interagir com bastante coisa no ambiente, né, cara? Isso é maneiro Bom Eu vim dessa porta, né? Tem aquela escada ali E tem aqui também Aquela escada ali eu já vi Já sei que vai dar treta Nem queria estragar não A... A gameplay não Mas já sei que a Mia vai descer por aquela escada ali Então eu queria pegar mais item Possível aqui E não vou gastar bala nela não, cara Vou cair pra dentro dela da machadada Se vai funcionar ou não A gente vai descobrir aqui agora no gameplay Cara, acho que não vai adiantar não Ela tá com uma autosserro Será que vai adiantar? Não vai tentar, né? Cadê você? Cadê você, Mia? Caraca, ela já tá atrás de mim, mano Cara, mete a machada nela, cara Cara, eu tô achando que não adianta Bota ela pra deitar logo, filho Ih, rapá Ah, pensei que ela não ia morrer Tá vendo aí? É possível matar ela sem usar Sem usar as munições já de cara Tá vendo aí? É nada não É descoberta, né? Pra quem quer economizar munição aí Por uns tempos aí, ó E olha que eu não tinha visto ninguém fazer isso Eu vou ter que usar mais uma cura aqui Porque o negócio não tá ainda 100% não Caraca, mano Que susto Eu sabia que esse cara ia aparecer alguma hora Mas eu esqueço Tenso Come on Don't you die on us now You have work to do Cara, remendaram a mão dele E colocaram a mão dele no lugar, cara Ele voltou a ter os movimentos da mão Coisa que muito Muito doutor aí Não sabe o que fazer Quem são vocês, gente? Onde está eu? Ospedidos malditos É tudo que eu tenho a dizer Dessa família aí É bom Dumb some bitch Não tinha bom se eles o atacassem Eu não quero Sim Não, não, não é bom Não, não é bom Descubra aí, Marguerite O cara tem que comer Ele tem que ter o seu suporte Vem aqui, garoto Let's do it Oh shit, oh shit, oh shit He's not eating it, Jack He's not eating it Shut the hell up, Margarine I made that for him Get the hell out of here You're a son of a bitch Oh, I can't believe it He's a son of a bitch He's not eating it He's not eating it This was supposed to be a very special feast Come on, boy God damn it Oh, better it's that cop again God damn pigs Ah, como eu falei na gameplay passada Esse jogo aqui tá com a pegada de Massacre da serra elétrica Pânico na floresta Olha o estado dessa ceia, mano Olha o estado dessa velhota aqui E essa velhota, vou dizer mais, hein Ela tá viva, cara Ela tá parecendo um... Um cadáver aí sem vida aí Mas, sei lá Algo me diz que ela tá vivíssima Olha lá, olhando bem pra ela assim Dá pra ter a noção que ela está se movendo Podia dar pra derrubar ela dessa cadeira, né, cara Tá arriscado nem assim ela... Ela fazer algum movimento Pô, e pegaram meus armamentos todos, né, cara Quer dizer, economizei bala à toa Pelo que eu tô vendo Aqui não dá pra tirar isso do lugar Nem pegar esse livro? Não dá Eu sei que daqui a pouco Aquele camarada vai me perseguir, mano Mas antes que isso aconteça Eu tô afim de... Coletar o máximo de coisa que eu puder aqui Ó, pelo que eu tô vendo A gente vai descer por ali Quando a gente for fazer a fuga dele Sendo que isso não abre E a chave está no corredor Aonde ele está A gente vai ter que brincar de gato e rato aqui com ele Tenso, cara Tenso Uma coisa que foi muito reclamada aqui Desse jogo aqui Que porra, cara Deveria dar pra mandar mais bala Nesses caras aí, né, cara O jogo ficou com uma pegada assim De outlast Muita galera não aceitou por causa disso Nem todo mundo teve uma boa aceitação De Resident Evil Ele vai aparecer aí, cara Aí E ele sabe que eu estou aqui O que que eu vou fazer? Vou atrair ele pra cá E aqui eu faço a fuga dele Do lado que ele partiu Corro pro outro lado Será que ele não tá muito perto, não? Eu sei que eu vou ter que pegar a chave E ainda retornar rápido Eu sei que ele já tá vindo Onde está ele? Caraca, olha o suspense, cara Olha o drama, mano De que lado ele vai vir, hein? De que lado, velho? Ele vai vir? O problema é ele vir nas minhas costas aqui, mano O cara, ele tá andando tão lento assim Eu sei que ele tá vindo Olha a sombra lá na porta Ele tá parado lá na porta, cara Agora ele já andou um pouco mais Olha, ele estava na porta, viu? Eu vi uma sombra ali, cara Mano, ele tá me esperando, cara Que cara mala Caracolista Caracolista Ah, ele aí Apareceu Pô, esse boneco podia correr um pouco mais, né, cara? Não adianta Que eu vou ter que tomar umas coronhadas Caraca! Que susto, cara! Não esperava por essa, mano Que isso, cara? Cara, ele é muito punk, mano Ele é muito punk Olha ele lá Porra, ele tá cercando, cara Vai sair aqui já, hein? Não sei que eu vou tomar aí Uma esporrada dele aí Mas quanto menos tomar agora Melhor pra mim Opa, a chave pega Rápido, rápido Volta Dá pra mim dar uma de brada nele ainda, hein? Ó, veio por ali Ele já vai sair ali Caraca, ele quebrou a mesa, mano Não Por pouco, hein? Bora, 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 filho Caraca, muito lento Aí, deu tempo, cara Dele chegar, mano Que saco, cara Ah, tá de satanagem, mano Perdi minha perna ainda Caraca Morri Porra, coletei minha perna de volta, cara Caraca, eu só fui muito sinistra, cara Agora Esse boneco é muito mole, cara Ih, ele vai dar fim no cabo de mim, mano O cara não quer fugir Desce logo aí, mano E já era Vou ficar por aqui mesmo Acho que eu morri, hein? Eu acho que eu morri Que acabou meu item de sobrevivência Caraca, eu morri mesmo, mano Sinistro Pô, mas vacilo, cara Fiz tudo direitinho, cara Que roubo Será que ele já está aí vindo? Acho que não, né? Já estou com a chave Não Mas que bosta, cara Eu odiei isso agora, sabe? Pô, depois de ter fugido Bonitinho dele O cara me aparece Nas minhas costas E arranca a minha perna É mole Ela ficou assistindo Eu morrer lentamente Um vacilo, cara Uma munição Escutei uns sons Pensei que ele já estava até vindo Já para cima de mim Isso daí só vai quebrar Quando eu estiver com a Com a faca, né? Ou a machadinha de volta É o que está aparecendo Ali ele vai quebrar Ah, ele aí Chegou a hora da verdade Vou fazer o mesmo jogo com ele, cara Vou chamar ele para cá E vou tentar debrar, mano Não vou mudar minha tática Pô, ele é muito lento, cara Será que não faltou eu usar Esse recurso aqui de defesa também? Dá para se defender, né? Apesar de não fazer muito Muita diferença Cara, mas que mala sem alça Esse cara, mano Ele é muito punk, cara Aí, ele aí Pô, tu já me viu, né? Não é possível Ele vai ficar um ano agora Ali na porta Ele me viu, filho? Pode vir, né? Cara, chega a dar nervoso Como esse boneco corre lento, cara Eu pensei que ele não ia quebrar a parede Já estava até estranhando Já estava estranhando isso já Mano, para fazer ele perder tempo Eu vou entrar aqui Eu vou debrar ele, mano Não dá para pegar nada Se eu me agachar Ele me viu, cara Tenho certeza que ele me viu E eu não duvido que ele esteja sentindo meu cheiro Nesses caras são canibais, pô E agora? Vai acabar eu indo para a puca, hein? Ih, ele já está aqui, mano Bem que ele podia desistir e ir embora, né, mano? Acho que eu nem peguei a chave ainda, mano Deixa eu ver aqui Não peguei a chave ainda Cara, o jogo está pegando pesado comigo Agora só resta ele me ver Ele me viu Caraca, que chato, cara Caramba, fiquei preso na parede Pô, esse boneco corre muito devagar, cara Ele já vai piar ali, hein? Agora para voltar que é o problema Não Caraca Aí, abre, 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 abre Vai acontecer igual naquela hora Olha ele vindo já Descei logo, cara Pô, mole pra caraca Pô, que agonia, mano É, parece que agora eu ganhei mesmo de vez Ganhei a fuga de vez agora Caraca, que suspense, mano Isso é só o segundo episódio, hein? A nossa saga aqui de Resident Evil 2, mano E o jogo já está dessa forma Opa Um telefone Um memorando E eu vou salvar o jogo Cara, não vou nem perder tempo Vou botar aqui no bloco 2 aqui Nossa, mano É muita emoção, cara Bom Baú, né? Baú está diferente Está mais moderninho Isso daqui aqui é um fluido químico Um líquido que pode ser combinado Para criar itens Então isso é bom Eu deixar aí A erva Vou guardar Munição Fica Ou será que eu não vou pegar de volta A minha arma agora? Pô, eu precisava dela, cara De eu estar salvo mesmo Isso daqui Será que tem alguma coisa aí dentro? Abri, mas não saiu Opa Saiu sim Uma chave de fenda Eu peguei Uma chave de fenda não Foi uma gasusa Gasua Ferramenta para abrir fechaduras Quebra facilmente Então essa gasua aí Eu devo usar Lá na cozinha Do início do jogo Entende? Agora Quando que eu vou poder Voltar lá Que eu não sei Estranquei a porta Telefone tocando Vamos atender Vamos atender Seguir as próximas instruções Você fez bem, Ethan Zillie Muita faca Descute e escute se você quiser ficar vivo Você tem que sair daquela casa Talvez tenha que sair daquela sala Oh, e a coisa na sua mão é um codex Não perde-a É importante Olha o risco que eu estou correndo Cara, eu estou voltando para o mesmo lugar Onde eu encontrei aquele camarada Eu já tomei ranço desse cara já O cara me fez perder Olha aí a foto de desgraçado Tá nojento Caraca, os caras tudo com cara de Arkham City Cara de pneuzinho mesmo Das ideia Esse bonequinho aí Deve dar para quebrar E aqui Não, isso não é para ser usado aqui Cara Onde que eu encontro então Aquele símbolo ali Tem que encontrar o símbolo Para me encaixar ali Olha que esses camaradas Vão aparecer aqui Não está aqui nesse baú não Esses pontos aqui É para mim pegar uma resistência Tudo bem Então vou equipar Esse daqui é para o que? Moeda de defesa Maravilha Nada mal Opa Opa Você não está ouvindo para mim Você deve ter perdido o seu mente Olha Oficial 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 ali, um anjinho ali, cara, eu tinha achado aqui um bonequinho aqui que dava pra mim quebrar ele, né, não, cara, eu vou fazer o que o policial mandou, ele mandou eu ir pra estacionamento, pelo que eu lembre, opa, munição, estacionamento é pra cá, agora eu posso cortar isso aí, ó, olha, vamos, vamos, vamos embora aqui, né, primeiro você precisa me dizer o que você está fazendo aqui em cima da noite, eu? O que é que você? Não, é meu trabalho, eu quero você fazer o que sea, o que eu eu sei, eu respondi, me respondi a minhas perguntas, você não pode acreditar se eu disser, não tenta, Duas mentiras, né? Esse cara surgiu praticamente do nada Cara, eu vou pegar logo a arma, sabe? Já que eu economizei até agora Não posso usar ela agora Pô, mano, nem os zumbis dessa série aqui São tão resistentes assim, né? É doido? Caraca, que susto, mano Cara, tu não vai morrer, não? Agora lascou Agora só tem um canivete mesmo Como é que eu vou me virar, mano? Caraca, dá até pra eu quebrar o carro também Ih, rapaz, ele vai ligar esse carro Não Sai daí, sai daí Cara, se eu der a mole, ele não me atropela ainda, hein? Ih, rapaz, eu não tô gostando nada disso, mano Não tô gostando disso Aí Morre mó de graça Cara, ele é muito resistente, cara Esse cara vai acabar me atropelando, mano Ih, vai pegar fogo se eu sair fora daqui Ainda bem que tem até um antídoto Cara Não brinca, cara Pior que ele vem pra cima assim mesmo Não tem nenhum lugar aqui pra mim fugir Droga Esse cara tem 77 vidas, mano Tá doido Levanta daí, cara Sei lá, eu acho que esse protagonista aí, cara Ele também é um camarada que não tem, assim, um senso de autodefesa também não, sabe? Acho que ele é muito devagar, mano Algumas situações aqui dava pra ele evitar esse transtorno todo, cara Combinar itens no seu inventário O que que eu peguei? Fluido químico Pode ser combinado para criar itens Ah, entendi, entendi Bom, o que eu tava precisando agora era de um... Munição de beretinha, né? Esse camarada aí fez eu gastar minha munição todinha Agora, que foi divertido quebrar esse veículo aí, foi Foi maneiro ver as destruições aí Bom, tem a escada Só tem a escada mesmo Tem outro caminho Muito insano, cara É, é tudo que eu tenho a dizer Eu jogo muito insano Parece que é aí que eu consigo a cabeça do touro, né? Pra colocar naquela porta Cabeça não, tá mais pra corpo do touro Ó, por que que eu coloquei isso no lugar? Ah, tá Eu só criei um caminho pra mim passar por ele Eu imaginei de eu perder sangue nessa queda aí, cara De jeito que esse cara aqui é meio devagar, mano Será que foi uma ideia eu abrir isso daqui? Cadê o cadáver dele? Cara, esse cara tá morto, cara Eu não vou acreditar esse cara levantar ainda Espero que eu tenha feito uma boa escolha Né, eu não tenho balas ainda Bom Uma boa ideia agora seria eu salvar o jogo, né? Deixa eu ver se eu posso combinar alguns itens aqui Pra abrir o inventário Essa erva aqui Eu posso combinar com isso aqui, não? Como assim, cara? Eu não posso? Estranho? Ah, ali eu pude Tá show, tá sato Então Aqui tá nosso save Aí Temos esse save E temos também ali do lado O caixote ali, né? Pra gente organizar um pouco nossa vida aqui Essa guia vai ficar comigo Chave do carro É, agora me pegou, cara Por que que eu tô com essa chave de carro aí? Vou deixar aí por enquanto Vou guardar isso E vou guardar isso Se eu precisar eu volto aqui Agora vamos seguir pra A continuidade da nossa jogatina Tá aí a parte que a gente tinha que usar o emblema do touro Caraca, a porta fechando o barulho que faz, cara Muito Muito punk, cara Muito sinistro Que que é isso? Pólvora Moeda antiga A pólvora A pólvora eu transformo, né? Cara, eu tinha que combinar ela com alguma coisa pra virar munição, mano Mais telefonema? Ela só falou Que eu preciso de uma chave, né? Só não fala nem onde, nem quando Que? Você vai o que? Vou precisar Agora cabeça, cara Cabeça de cachorro Vem botar ali, ó Meus amigos Vou finalizar o gameplay Pra não ficar muito longo Espero que você tenha gostado aí Do drama que nós passamos aqui O teor de Alfred Hitchcock aqui De Jorge a Romero A gente aguarda até o próximo gameplay O jogo tá salvo mesmo ali O próximo gameplay a gente faz mais puzzle aqui nesse jogo Grandioso abraço do grande Gaia E até a próxima Valeu